Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e deu certo. Agora o mais frio passa primeiro onde deve ser mais frio e depois ele retorna só dando uma controladinha na temperatura aqui em cima que até 5 graus é aceitável. Então aqui na ponta permaneceu ali a menos 9. Então o que estava acontecendo antes? A água estava vindo muito gelada e estava passando por essa área aqui, certo? E quando ela descia para cá, inclusive aqui já era para estar isolado de novo, né? Como é que está a temperatura saindo aqui? Não, está ok, a temperatura lá de fora está de boa. E aí agora está invertido, agora a primeira entrada daqui já entra a menos 46. Por que eu tinha que fazer isso? Porque o etanol não está chegando mais gelado. Ele está misturando o etanol lá em cima das focas, que é um etanol gelado, certo? Com o etanol quente, que é esse etanol aqui, que está a 61 graus. E aqui na parte dos cascudos, como é que ficou a temperatura? É, está meio que estabilizando aqui embaixo, aqui está 29 graus. Mas os cascudos que já estavam quentes, aí não tem jeito, né? Aí já não tem jeito. Os pequenininhos, beleza, estão tranquilos, estão de boa. Só que esses aqui que já estavam quentes vão demorar um pouquinho para a temperatura deles baixar. Mas esses cascudos aqui em cima, eles já estão felizes, já provavelmente. Olha lá, feliz em escovada. Reprodução, 17% por ciclo. Então, funcionou. Tudo que foi feito no episódio passado, funcionou no final das contas. Tanto o resfriamento lá das plumas quest, quanto... Aqui, as lovas já aqui, já está acumulando já. Beleza, isso vai voltar a nossa produção de aço ao normal, de maneira cadenciada, né? Agora, está acabando já o dióxido de carbono para esses caras aqui comer. Mas não é nem que está acabando, é que a água está descendo e aí está abaixando a altura que está o dióxido de carbono. E eu não estou mais consumindo isso daí. Como é que está a temperatura média agora do... Já está em 103, ó. Está vendo que está subindo bem devagarzinho a temperatura? Uma hora isso aqui vai chegar a 250. Quando chegar a 250, inicia-se o grande ciclo de petróleo. Essas três bombas aqui, elas estão fazendo o serviço dela e parece que... É, parece que aqui não vai entupir. Está caindo água diferente aqui, deixa eu ver. Tá, está vendo? Aqui está caindo dois tipos de água diferente e não entupiu. Eu não sei porque que esse aqui entupiu, viu? Essa bolha aqui, ela está no lugar errado. Era para essa bolha estar aqui, ó. Eu não faço ideia como é que essa bolha veio parar aqui, mas tudo bem. O importante é que está super pressurizando. Quando eu precisar tirar essa água daqui, eu já tenho como levar ela embora. Tranquilo. Aqui os duplicantes só chegam de trás, está de boa. E essa outra bomba aqui, como ela entupiu, aí eu já coloquei o cano dela para passar direto, né? E já vai lá para o sistema. Aqui, ó. Sobe por aqui, passa por dois filtros. Sobe por aqui. E entra nesse sistema aqui. Aí a água está saindo aqui, ó. A 92 graus. Vem para cá. Aí a prioridade é para a ponte do lado de cá. Inclusive, está errado isso aqui, né? Era para ter uma ponte aqui, ó. Não era para estar puxando daqui ao mesmo tempo. Ah, mas tudo bem, mano. Energia é o de menos. Aqui, ó. Hidrogênio torando. Aqui embaixo aqui tem quanto de hidrogênio? 65 quilos de hidrogênio. Quando eu fizer isso aqui de novo, eu vou fazendo um esquema que vai ter um gotejamento, tá? E aí vai passar direto a água e vai empurrar esse hidrogênio para cima de uma vez. Quem sabe nessa base aqui eu ainda faça. É que aqui já tenho, né? Praticamente aí tudo que eu preciso está aqui já. 10 células dessa aqui suprem 80 duplicantes. 80 não, 90 na verdade. 90 duplicantes. E aí tenho duas, né? Tenho logo 20. Então tem muito oxigênio disponível aqui. Tem 6.940 quilos de oxigênio por bloco. Por bloco. Eu parar completamente agora a produção de oxigênio. Não faço nem ideia. É 600 quilos. 60 quilos, né? É um ciclo. 600 quilos são 10 ciclos. 6.000 quilos. 6.000 quilos. São 100 ciclos por duplicante. Então 6.000 quilos é 100 ciclos de oxigênio. Então cada bloquinho desse aqui garante 100 ciclos para cada duplicante. Olha a quantidade de bloco que tem dentro dessa sala aqui. O barato está louco. Agora vamos garantir a grande produção de comida. Deixa eu ver. Preciso tirar essa água daqui também. A água poluída está chegando aqui. Está passando aqui a 35 mais ou menos. Se eu colocar uma filtragem aqui. Na verdade não é nenhuma filtragem, né? É um cano direto puxando lá para cima. Porque eu preciso improvisar aqui uma plantação de... Como é que ficou aqui o oxigênio? Já ficou... Já... Lembra que eu estourei a bolha aqui? Olha lá. Já ficou já abaixo do que... Estouro os tímpanos dos duplicantes. Deixa eu remover isso aqui. Remover isso aqui. Preciso improvisar aqui uma plantação de pimenta coquinho. Não tem jeito. Não tem jeito. Esses painéis solares. Esses aqui também. Essa água aqui veio de onde? A hora que eu vejo tem alguma coisa diferente aqui embaixo. Remove aqui. Remove aqui. Remove aqui. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Xuxo mole mesmo, viu? Aqui eles não vão conseguir arrancar, né? Bom, o nível pelo menos aqui da água está ficando cada vez mais baixo. Essa bomba aqui eu já deveria até começar a me preparar para descer ela mais. Vamos ver como é que ficou o líquido aqui. Para a gente ter uma ideia. Está vendo? Oito toneladas de água salgada aqui. E em cima aqui tem mais 21 toneladas de água poluída. Aqui também deu uma abridinha para os lados, mas não tem problema. Está pingando aqui só a água salgada, aparentemente. Se pingar algum outro líquido aqui, agora, o que vai acontecer? Provavelmente vai empurrar essa água salgada para baixo, que vai ser a água limpa. Então aqui vai pingar água limpa também, provavelmente. Eu posso... Espera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Posso usar esse final aqui para plantar pimenta coquinho? Não é uma ideia ruim. Esse etanol está chegando a 56. Opa, está dando umas falhadinhas na temperatura aqui, hein? Está ficando quantas essas plumas squash aqui? Menos 13.9. Está faltando 0.1 para ela voltar ao normal. Aí é sacanagem, né? É só uma questão de dispersão de temperatura mesmo, tá? Porque está passando muito gelado aqui já. Está passando muito gelado. É só dispersão de temperatura. Teria que colocar mais placas de condição térmica. Acho que eu vou fazer a plantação de pimenta coquinho aqui, ó. Vou remover esses últimos três aqui. Vou fazer aqui. Arranco isso aqui. Arranco isso aqui. E arranco isso aqui. O tamanho já é 96, né? Só que como eu vou colocar o bloco, eu não posso misturar com esse bloco aqui. Porque esse bloco tem que estar gelado. A temperatura estabilizou de novo lá em cima. É, vou ter que mudar a estrutura da sala. Em termos de... De líquido. Ficaria muito difícil para eu trazer para cá o... Água poluída. Putz, pior que ficaria, hein? Ficaria aqui. Seria o melhor lugar mesmo que eu já trago a água poluída daqui, ó. Eu vou improvisar uma plantação de pimenta coquinho por enquanto aqui. Passar uma escada até lá no final. Deixa eu dar uma saída aqui de tubo de... Desconstrói aí para mim. Vou dar uma saída aqui de tubo de transporte. Desconstrói aqui, pô. Aí, para eles poderem chegar aqui rapidamente. Aqui. E a gente coloca a estação aqui. Isso aqui já... Subi 10. Vou chegar rapidão aqui. Temperatura que está boa. Aqui está melhor ainda, na verdade, né? Perto aqui da... Da turbina. E aproveitar o calorzinho da turbina. É quente aqui. Então vou ver esses fios. O problema de ter muito lugar disponível é que você fica na dúvida do que fazer, né? Quando você tem pouco espaço, é mais fácil. Eu, pelo menos, considero pouco espaço mais fácil de jogar do que muito espaço. Fazer aqui, ó. Cancela aqui. Fazer mais perto. Fazer perto aqui porque aí eu aproveito esse calor da... Da turbina. E aí vamos começar já a armazenar... Essa água poluída aqui, ó. Vou dar um picote aqui. Vou dar um picote aqui e vamos puxar lá pra cima. Pra cá? É. Aí eu ponho uma escada aqui. Se consegue chegar até aqui, tranquilo. Apesar que aqui também não seria uma má ideia, não, viu? A água já estaria aqui pertinho. Mas é que eu dou uma amenizada nesse calor. Deixa eu duplicar tudo caindo aqui, pô. O que está acontecendo? Por que eles não estão caindo aqui embaixo? Olha lá. Por que eles não estão descendo aqui pra acessar aqui? Na verdade aqui não é nem escada, né? Aqui seria bloquinho mesmo normal. Pra marcar terreno. Eu vou usar essa área aqui, ó. Cubo de tráfego. Quem tá morrendo de fome? Alberto. Tá, tá indo comer já. E agora espontou o fio, né? Isso. Pronto. Esse aqui pode remover. É esse aqui que eu quero. Não ligaram na energia ainda? Ligaram, pô. Ah, enquanto não conectar o... Eu acho que não conectou o cubo. Conectou ou conectou? Beleza. Aí vamos dar um espacinho aqui. Nem precisa de espaço, não. Dois de altura. Aí a pimenta coquinha é um pouquinho mais chatinha, né? Tem que trabalhar com ela com o autocoletor... Tem que pensar. O autocoletor em pé, né? Assim. Ele consegue acessar a parte de baixo e consegue acessar as pimentas coquinhas. Eu não sei se eu vou plantar aqui na ponta, mas a princípio vamos fazer isso aqui, ó. Eu até posso pôr ele deitado no chão. E aí eu consigo plantar em tudo, mas é que, na verdade, essas pimentas aqui vão precisar ser... Receber os cuidados aí da estação de agricultura. É isso aqui. E aí com a estação de agricultura vai ter o autocoletor que vai pegar na pontinha dela. Aqui pra abastecer o fertilizante. Então aqui vai ter um receptáculo aqui pra receber o fertilizante. Pizar a escada? Tô fazendo ainda. Moleza, hein? Puxar esse cano por aqui que é mais rápido, né? Já tá feito. Vai vir pra cá. Deixa eu fazer um buffer aqui de água poluída. Já do ladinho. Trocar aqui por um cano radiador. Passando aqui, ó. E vindo pra cá. Pervatório de líquido. Por enquanto assim. Verdade demais, né? Pronto. É melhor. Aí. Aí a saída ali do fundo. Beleza. Pimenta coquinho aqui. Veio aqui, ó. Pega nessa distância. Aqui em cima não vai ter, porque tem que abastecer esse cara aqui. Aqui tem a pimenta coquinho. A pegada aqui é a seguinte. Pra eles poderem mexer, eu acho que... Nossa, vou fazer aqui, ó. Esses dois aqui pegariam o mesmo ponto. Eu acho que dá altura, sim. Caramba, não lembro se dá altura, hein? Aproveitei esses daqui, ó. Mais três blocos. E aí o último seria aqui. Eles não alcançam pra entregar o fertilizante. Mas o bloco que a planta tá é esse aqui, ó. Esse bloco aqui eles alcançam. Seria o quarto bloco. Acho que é isso. Deixa eu acelerar aqui o cano adiabático aqui. Porque ele não vai parar lá toda a... A entrada de... De água. O que é isso que tá marcado pra quebrar aqui? Ah, não é cano, não. Não faço ideia. O que é isso que tá marcado pra quebrar aqui? É tubulação? Também não. Ah, é trilho transportador. É que eles não alcançam porque não tem escada ali, né? Pra quebrar. Então tá tudo bem. Aqui eles alcançam tudo. Sim, sim, sim. Beleza. Aqui tem que chegar um trilho transportador com fertilizante. Que não é isso aqui. Isso aqui é madeira. Mas é aqui, né? O que deu aqui que parou? Tá acontecendo aqui. Tem fosforito. Tem fertilizante. Tem água poluída. Não, não tem água poluída. Tem água poluída. Aguardando terra. Ué. Fosforito e terra. Ah, tá desligado. Ó, a automação tá desligada aqui. Nossa, tá tudo desligado. Que estranho. Quando foi que isso aqui desligou? Mostra isso aqui, por favor. Tá parada a minha produção de fertilizante. Não sei há quanto tempo. E aí aqui é fertilizante, né? A saída. É isso. Esse fertilizante, ele tá pegando caminho nenhum. Parou aqui. Vamos atravessar ele por aqui. Em vez de usar o minério de ferro, vou usar o minério de cobalto. Vai atravessar por aqui. E vai descer por aqui. E encaixa aqui. Pronto. Dessa forma temos a entrega automática do fertilizante já garantida. Aí agora eu preciso da saída do material. E da entrada do fosforito. É, mas eu não vou fazer um trilho só pra fosforito não, viu? Fizeram o encanamento aqui ainda? Aê, Marcelo. Sem ponte. Tô pra ver o cidadão que vai criar o mod que vai fazer a ponte automaticamente. Beleza. Aí vai passar resfriando aqui. Trocando temperatura. Ok. Aí aqui nós vamos plantar a bendita da pimenta coquinha. Ela vai de 35 a 85. Então tá ótimo. Vou plantar. Pode iniciar a plantação. Esses dois aqui, ó. Eles pegam dois quadrados aqui, ó. Eles compartilham de dois quadrados. Então se eu colocar uma entrega de fosforito pra cá e uma retirada de material pra cá, eles usam o mesmo, tá? Então tudo isso aqui tá garantido tanto entrega quanto retirada. E só esse cara aqui que vai ficar sozinho. Então eu coloco pra ele aqui um desse. E coloco um receptáculo pra ele entregar fosforito deste lado. Certo? Bom, fosforito mesmo eu só tenho lá na parte do... Da produção do fertilizante, né? Agora voltou ao normal a produção do fertilizante. Na verdade tá faltando uma ponte aqui. Aqui. E aqui. Ó, já tão construindo. Aqui é pra ficar gastando minério pra passar trilho muito longe. Pra levar coisa básica. Eu vou criar aqui, ó. Vou fazer um armazenamento aqui. Coletor. Aqui. Pra cá pode trazer fosforito. Também é o que eu sempre digo, né? Quando você fica tentando automatizar demais. Ainda mais numa base onde pretende aí ter mais de 100 duplicantes. Não faz muito sentido, né? Os duplicantes tem que ter tarefas. Não adianta. Pode trazer fosforito pra cá. E pode trazer fosforito pra cá. É o que eu sempre digo, né? Oxygen Not Included não é um jogo de automação, né? É um jogo de sobrevivência. A parte da automação é secundária. O jogo, quando foi criado, não existia automação. A automação entrou depois como uma feature, né? Mas o jogo em si é um jogo de sobrevivência. Colônia, né? Sobre... Simulador de colônia. E sobrevivência. A parte de fábrica e automação é completamente secundária no jogo. Tanto é que é verdade que você consegue fazer tudo o que você tem pra fazer no jogo. Tirando a conquista da automação mesmo, né? Sem construir um cabo de automação. E aí, este cara aqui vai entregar. Fosforito aqui. E fosforito aqui. E a água. Não construíram ainda a ponte? Construíram. Ah, já passou a água. Já passou. Tá aqui já. Quantos graus? Perfeito. Trinta e sete graus. Dois graus acima do que precisa. E aqui a temperatura tá perfeita também, ó. Pra pimenta coquinho. Agora sim. Agora estamos começando a caminhar. As duas portas podem ficar abertas. E aqui a gente pode ir escalando, né? Por enquanto, dá pra puxar por aqui, ó. Essa quantidade de pimenta coquinho. Uma fiada só dá conta. Talvez até trocar a temperatura, né? Talvez os canos aqui, em vez de ser radiador. Ó, em vez de ser radiabático. Canos radiadores. Vai já ir trocando temperatura com o ambiente. Bom, eu não sei se é uma boa ideia. Porque pode ser que entre uma água muito quente aqui. Não vou arriscar, não. Vou fazer radiabático mesmo e... Eles que lutem. Vamos lá, gente. Acelera aqui pra mim. O restante é secundário. Só quero que comece a chegar a água logo aqui. O restante eles vão fazendo na manhã. E aí tem esse cara já aqui embaixo aqui, ó. Que ele pode me ajudar a suprir a demanda energética dessa sala. Tranquilamente. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? O ideal... O ideal aqui era uma filtragem, né? E subir toda e qualquer água poluída disponível. Só que a grande realidade é que a maioria da água poluída já está meio que acumulada aqui, ó. Como é que tá a minha retirada de... Olha só como funciona. Três bombas é muito forte, né? Olha isso. Toda aquela água salgada que tava aqui já tá praticamente acabada já. Essa água aqui... Tá? Não se iludam, tá? Isso aqui foi a água que evaporou. Depois resfriou de novo e pingou aqui outra vez. Tá? Essa água não tá vindo de lá do outro lado, não. Essa água é daqui mesmo, tá? É a água que evaporou e depois voltou de novo ali que eu ia fazer. É condensar, na verdade. Não é ali que eu ia fazer, não. Condensar. Então, mano. E esses meus... Geysers aqui? Pô, mas tá difícil, hein, mano. 27 ciclos, a próxima atividade. Cadê o outro cidadão? Os de água salgada tá tudo estourando, né? Mas os de água poluída... Eu tenho um de salmoura fria aqui que tá estourado também, ó. Esse aqui tá... Mano, tem muita, muita, muita salmoura aqui. E esse aqui falta quanto pra voltar? 54 ciclos. Ou seja, não teremos água poluída durante algum tempo. Nesse sistema aqui, né? Mas aqui tem, ó. Bastante. Inclusive, eu até comecei a armazenar aqui. E qual que é a minha ideia? Fazer um filtro aqui, ó. Vamos criar um filtro aqui. Pra tudo que for água poluída, vai pra cima. Fazer agora, inclusive. Meter um filtrão de líquido aqui. Ele vai ficar nesta posição. Ou nesta. Deixa eu pensar, peraí. Perfeito é aqui, ó. Nesta posição. Porque aí o excedente... É isso mesmo. Aqui é a posição perfeita pra ele, ó. Ele vai ficar nessa posição. E aí nós vamos cortar. Aqui. E aqui. E aqui, ó. Aí a água vai entrar por aqui. A água poluída vai sair por aqui. E qualquer outra água errada vai vir por aqui. Então este é o cano de entrada... De águas. Pra puxar a água poluída lá pra cima. Só faltou energia. Aqui pra cá e daqui pra cá. Com o adaptador aqui. Se alguém puder acelerar aqui pra mim, agradeço. Aí agora eu posso também começar a bombear essas águas erradas aqui, ó. Começar a dar um destino pra tudo isso aqui, ó. Inclusive essas poluídas aqui. E pra falar a verdade, eu não sei de onde veio tanta água poluída. Ah, tá. Era do gelo poluído. Ok. E tome Baku. Nunca acaba. Desse jeito aqui, ó. Fica infinito. Porque eles passam por gerações, né. Eles se alimentam. Colocam as ovas. As ovas ficam paradas aqui embaixo. Né. Os ovos, né. Ficam parados aqui embaixo. É. Que é outra sala. Né. Não conta como sala aqui. Olha lá. Tá vendo? Fica. É outra sala. Então eles não compartilham do mesmo lugar onde os ovos estão. E aí todos eles vão chegar o momento que vai ficar lotado. Vão parar de botar ovo e vão morrer. E aí todos esses ovos vão nascer. E é outra geração. Aí a próxima geração. Então é uma maneira automática aí de você ficar repondo o seu viveiro de Baku. Tá. Vamos lá. Vamos começar a tirar essa água daqui agora. Vamos dar destino pra ela. Aqui tá simples, tá. Porque a água que vem pra cá é esse cano aqui, ó. É esse cano aqui. Então pra nós aqui é só isso, ó. É... Uma bomba aqui no final. Tem que ser uma porque... Motivos óbvios, né. Só tem um cano de entrada. E eu... E essa ainda é uma das minhas grandes críticas pro Oxenor Included, né. Pros desenvolvedores. Por que que eles ainda não fizeram um sistema de drenagem melhor no jogo, né. Aqui. Porque esse sistema que existe no jogo aqui, né. Esses 10 quilos é desde o início do jogo, tá. Sei lá. Há oito anos atrás. É a mesma coisa. Não mudou nada. Não mudou nada. Ah, legal. Essa bomba aí nunca vai bombear, né, Marcelo. Porque ela não tá ligada em nada. Vamos providenciar aqui um fiozinho pra você. Ó, você pode passar tranquilo. Tá o cabo por aqui, ó. Por dentro do... Do conector. Que não dá nada. O conector, ele serve como ponte também de cabos de alta tensão. Isso liga aqui. Isso liga... Aqui. Conforme essa água for baixando, né. Eu vou liberando essa outra água aqui. Gelada. E o etanol vai pegando o destino dele ali também. Que tem essa merrequinha de etanol aqui ainda. E eu não peguei essa fumarola ainda pra mim, né. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Opa. Abremos pimenta coquinho. Já tá com o toque do agricultor, então, ó. Joinha. Perfeito. Agora vamos fazer a retirada dela. Que... É... Este aqui, não é? É ele mesmo, ó. É esse trilho aqui. Então a gente simplesmente aproveita aqui o sistema de trilhos. E puxa por aqui, ó. Aproveitando essa escada aqui. Pra cá. E pra cá. Limba. Pronto. Tá resolvido o pimenta coquinho. Pelo menos um viveiro tá garantido, né. Caramba. Tinha que pegar um lugar aqui onde eles não constroem, né. Pronto. Poxa, tá 40% a primeira pimenta coquinho. Muito rápido. Ainda mais com o toque do agricultor. E aqui é escalável, né. Tentar acelerar aqui, ó. Essa parte. A parte da retirada aqui não precisa ter pressa, não. E a entrega aqui, né. A entrega aqui seria interessante também acelerar. A entrega do fosforito. Pra eles não ficarem colocando fosforito aí, né. O que que tem na impressora pra nós? Faz tempo que eu não olho lá. DRECO, LESMINHA, PLUG. Eu preciso de bons duplicantes agora. Eu posso colher tranquilamente, né. Na pecuária. Só que esse aqui é tripofóbico. Aí não, né. Aí não. Eu acho que o DRECO é melhor do que a lesma. Eu acho não. Eu tenho certeza. Meu Deus do céu. Quanto bicho selvagem. Eles aqui, ó. Deixei eles aí. É o nosso estoque ali. É o nosso estoque vivo. Ó, já estão disponibilizando a energia aqui, ó. Energia e encanamento, ó. Vamos ver se subiu a média. Subiu pra 108 agora, ó. Tá subindo bem agora. Por quê? Porque cada vez o giro tá mais rápido, né. Mais rápido não. A velocidade do giro é sempre o mesmo. Mas cada vez o petróleo tá chegando mais quente. Ó, as bombas aqui já estão já puxando já o restante, ó. Lembra que tinha uma coluna de petróleo gigante aqui? Já virou já só esse negocinho aqui. Essas partes aqui onde sobrou essas quantidades de água aqui, ó. Isso aqui tudo vai virar vapor depois, tá. Isso aqui não é muito importante não pra gente. O mais importante mesmo era tirar aquela camada gigante de água salgada que tava aqui, ó. O etanol não vai atrapalhar a gente. Tá, ele líquido, esse gasoso aqui, porque ele é mais... Menos denso, né, do que o... Mais denso do que o vapor. Então pra gente aqui ele não vai fazer diferença. Deixa eu ver aqui se eles terminaram. Aí terminaram aqui. Agora é fosforito. Falta entrega já automática. E aqui é comestível. Por que que tem um ovo de vagalume aqui dentro? Aqui é comestível. Ah, não pode marcar assim, né, a categoria tem que marcar aqui, ó. Na verdade não é nem comestível, é ingrediente de cozinha. Nada a ver, pô. Pra quem não sabe, tá, a pimenta coquinho, ela não precisa de atmosfera, tá? Ela pode crescer no vácuo, tá? Ela não tem nenhuma exigência de... De atmosfera. Ah, não, agora tem? Ah, filha da mãe. Pô, tô parado no tempo mesmo, hein? Tô parado no tempo. Tá bom. Tá ficando velho, Marcelo. Tem que passar o bastão. Olha, eu acho que seria interessante, talvez, já dobrar, tá? A plantação aqui de pimenta coquinho. Só que esse cabo de alta tensão aqui... Ele não tá ligando em nada. O cabo de alta tensão aqui tá à toa. Vou colocar ele até aqui, ó. Até aqui por enquanto, ó. Eu vou manter essa parte dele aqui. Porque ele tá descendo aqui o backbone, né? E vamos dobrar aqui, ó. Pimenta coquinho. Vinha tudo. E cola tudo. Aí, vamos lá. Isso aqui pluga aqui. E isso aqui vem pra cá. Não tem aqui. É isso. Ah, tá. E o fertilizante. Que não chegou ainda, né? O que falta pro fertilizante? Faltou alguma ponte? Alguma coisa? O que que é? Tá acontecendo. Não fizeram a ponte aqui, ó. What? Quero ver não fazer. Agora sim, ó. Fertilizante saindo. Entrega acontecendo. O que que tá parado aqui? Deixa eu ver. É, aqui a gente tá usando o excedente da água poluída dos banheiros, né? Excedente não. Tô usando água daqui, ó. Inclusive, tem que ficar de olho nessa água aqui. Enquanto tá de boa. Tem ainda muita água lá armazenada. Copiei cola aqui. E acho que faltou só o cano aqui, né? Eu acho que eu posso dividir esse cano pra cá também. Mas eu tô com medo de tá errado. Então eu vou puxar uma pingolinha pra cá. Pra ter uma divisão. Senão fica sendo o mesmo cano. E aí acho que não dá conta de suprir a demanda. Inclusive, já era pra tá subindo. Ui, eu não fiz o filtro. E que água poluída. Será que ligou já aqui? Não ligou. Ué. Ué, e aí? Alô? Ih, não funciona mais isso? Eita, olha aí. Não funciona mais. Rapaz, ainda zoou o bloco aqui, ó. Ficou um bloco... Nossa senhora, que isso? Pera aí. Tem uma coisa errada aqui. Deixa eu tirar esse bloco de rocha sedimentar. O que acontece? Realmente não tá passando. Tem que colocar a ponte agora mesmo? Várias surpresas. Não, o cabo tá passando assim, ó. Só não tá passando a eletricidade pra lá. Dá pra ver aqui o cabo agora aqui dentro aqui, ó. Agora que eu coloquei a ponte, ó. Dá pra ver o cabo aqui, ó. E aí, gente? Ele tá marcando aqui, ó. Que tem uma bomba ligada nele. Como consumidor. Ah! Por que será, né? Por que será? Por que será, hein, Marcelo? Esse aqui não tá consumindo porque não tem pra onde ir. Tá o etanol. Tá travado aqui, ó. Não tem pra onde descer. Aí. Deixa eu ver. Boa. Fui trollado ao vivo. Cada vez esse jogo tá me trollando mais, ó. Vou tirar a ponte aqui. Ah, tá. Agora foi. Agora tá certo. Tá ainda funcionando assim, gente. Pode ficar tranquilo. Beleza. Agora eu tô puxando toda essa água aqui. É uma água fria. Né? Ela vai passar pelo sistema aqui. Ó. Bem friazinha. Vai passar pelo sistema aqui de oxigênio. Certo? E tudo que for água poluída vai subir lá pra parte das pimentas coquinho. Só que eu não posso usar esse mesmo sistema aqui pra pegar, por exemplo, essa água poluída aqui, ó. Que essa água poluída aqui tá a 94 graus. E cada vez menos água aqui. Deu certo, tá? No final das contas aí, deu bom. Esses filha da mãe aqui vão morrer de fome. Precisaria de mais dióxido de carbono aqui. Pra eu produzir dióxido de carbono, eu já tinha que tá fazendo petróleo. Deixa eu ver aqui se chegou alguma coisa na impressora de bom. Fundamentos de arte. Frost Proof. Me dá a pimenta. Ah, semente de seda. Tá, já nasceu umas pimenta coquinho já. Aqui. E aqui pra completar. E energia. Até aqui. Pois tá pronta a nossa plantação improvisada de pimenta coquinho. Essa aqui improvisada vai ficar um tempinho aqui, né? Vocês tão ligados? Aí começou a chegar água poluída aqui de novo. 37 graus. Perfeito. Só sobe água poluída. E o excedente vem pros reservatórios aqui, ó. E essa água poluída aqui tem bastante, ó. Bastante. Ainda tem bastante ainda pra trazer daqui, ó. Eu tenho que trazer os duplicantes aqui. Pra descer essa água poluída, ela escorrer pra cá. Mas eu acho que tem muito. E aí pode ser perigoso abrir aqui por enquanto. Deixa baixar mais esse nível aqui. Aí tirando toda essa água daqui, com calma, né? Sem pressa. Aí eu posso escavar toda essa área. Que é o que tá faltando. Aí, ó. Todo aquele mercúrio que eu tinha aqui já praticamente derreteu. Tá derretendo agora esse do finalzinho aqui. Mas olha o tanto de mercúrio ali em cima. Tá vendo? Já chegamos no cantinho do mapa. Esse é o meu último mercúrio pra derreter. Menos 41. Tá no limite aqui, né? Ah, não. É menos 38.8. Droga. Tá vazando aqui o oxigênio. Bom, agora com pimenta, coquinho e grão de trigo das neves garantido. Pode vir aqui agora. Ah, já tá já a receita ali, ó. Do pão apimentado. Torando. Tome pão apimentado agora, gente. Tem algum feito já? Temos 3.200 calorias de pão apimentado. Eles vão dar preferência pra melhor comida, né? Que é o pão apimentado. E as outras comidas que vão sendo produzidas, eles só vão guardando. Eles dão preferência pra maior qualidade. Que eles podem se alimentar aqui, ó. Como é que funciona o sistema. Faz a entrega automática aqui. Cozinhou. Cai o pão apimentado no chão. Ele pega. Entrega aqui em cima. Esse cara aqui. Joga pra cá. E o pão apimentado entra aqui. E a batatinha também. E a comida fica pra sempre aqui. Nunca estraga. Esse que tá azedo aqui, ó. Essas 583 calorias. De squash fryers. Acho que é o retorno, tá? É o que eles deixam aqui no chão. Aí o robôzinho pega. Coloca aqui. E entrega de volta. Pode ver que no meu refeitório não fica nada... Não fica nenhuma comida no chão. Por causa dos robôzinhos aqui. Eu ainda preciso dar uma ajeitadinha aqui de leve. Porque o último aqui não tá pegando iluminação, né? É. As últimas cadeiras aqui não pegam. Então os duplicantes que comem aqui nessa cadeira aqui, eles não recebem o bônus. Se eu tirar uma, duas, três, quatro, cinco, seis cadeiras de cada refeitório. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Ficaria doze. 24, 48. Não. O refeitório já tá na medida certa, já. Tá ou não tá? Não lembro. Não era seis vezes dezoito? Era alguma coisa assim, né? É, isso mesmo. Seis vezes dava 108. É isso mesmo. Saquei aqui da minha HP pra fazer esse cálculo. Ah, faltou plantar. Quem diria? Aí aqui é só copiar as configurações deste pra este. Eu queria pegar uma colheita aqui de pimenta pouquinho. Só pra gente ver o ciclo aqui da coisa acontecendo. Ó, água poluída já armazenada aqui. Temos... Na temperatura perfeita já aqui, ó. Cinco toneladas de água poluída. Vai nascer praticamente tudo de uma vez aqui. Essa fiada aqui. Tá, agora vai subir bastante as calorias, hein? Na hora que começar a sair essa pimenta pouquinho aí, se prepara. Aqui aparentemente morreu tudo de fome. O que eu posso fazer aqui? É que eu não quero descer o viveiro mais agora. Porque eu tô esperando a água toda evaporar. Essa bomba aqui, ela vai ter que descer, ó. Ela vai vir pra cá. Evaporou minha produção de aço? O que tá acontecendo, hein? É cal, né? É cal. Tá produzindo bem na manhinha aí, por enquanto. Quantas ovas tem aqui? Ah, agora sim, ó. Agora tá melhorando. Tem oito ovas e três aqui sendo... Devidamente... Abraçadas com todo o respeito, né? Olha o Diogo com o traje mais vagabundo que tem. Traje pra você aqui, Diogo. Da hora. Aqui, ó. Pega esse verdinho aqui. Pronto. E não fica duplicante com o traje vagabundo, não. E é só duplicante de família. Só porque eu falei, a Jana apareceu ali com o traje vagabundo. Vem cá, Jana. Vou dar um bonitinho aqui pra você, ó. Aqui, ó. Pronto. É, agora as calorias vão começar a subir muito rápido, viu? Vamos colocar um objetivo aqui? 100 milhões de calorias? 100 milhões de calorias armazenadas, pelo menos, né? Acho que é aceitável. Vou colocar esse cara aqui. Então, desce-se. Pimenta coquinha, 95%. Eu só não aumentei a minha quantidade de cascudo ainda, porque senão vai faltar água poluída, tá? Já tá faltando, na verdade, né? Então, por enquanto, essa quantidade tá sendo suficiente pra manter três viveiros. E por que que não tá tirando as ovas daqui? Por que que eu tô ignorando essa ova aqui? Esse trilho tá certo, tá certo. Entendi. Eles vão ficar apertados se não tirar essa ova dali de cima. Eles já estão apertados, né? Tá, será que tem automação? Não tem automação desligando nada. Mano, por que que não tá tirando essa ova daqui? Peraí, deixa eu ver a pimenta coquinho lá, senão eu vou perder aqui. Aí, ó. Perfeito, ó. Cheguei na hora. Olha a pimenta coquinho. Entrega aqui. Essa pimenta coquinho. Ih, rapaz. Desde quando isso aqui tá indo pra lá? Tá levando o fosforito. Deixa eu cortar aqui, ó. Aqui. E aqui. Na verdade, cortei errado, né? O que corta é o fosforito. Corta aqui e aqui. Esse aqui tá certo. E aqui. Plug aqui, ó. Não tem problema. Vamos seguir uma pimenta coquinho aqui. Deve ter aqui já no... Cadê? Tem nenhuma aqui? Desde quando tá indo o fosforito lá pra cima, hein? Tá aqui, ó. Pluma squash. Já entregou ali pra ser processada. Nossa, deve ter entrado muito fosforito aqui. Ó, chegou banha. Chega de tudo aqui o tempo todo. De ingrediente e de alimento pra produzir outro alimento, né? Cadê as pimentas? Aqui, ó. Uma pimenta aqui, ó. Aqui, as pimentas começaram a aparecer agora. Parou de subir o fosforito aí. Agora é tudo pimenta. Agora tá certo. Porra. Bom, é isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Alô? Alô? What's in the end? The beginning of the...